Fala, rapaziada. Então, eu estou triste. O Trahead já bugou e Pokémon Let's Go também. Porque eu tinha jogado um pouco e travou o jogo mais pra frente. Não deve ter exatamente o que aconteceu. Só que ele perdeu um pouco do avanço que eu tinha feito. Peraí que vamos... Vai se foder, treco. Para. Aí ele vai inventar a ponte de novo, pessoal da ponte. Agora é a Cry Cry, mesmo. É igual na Cry Cry. Ah, eu estou com preguiça, sinceramente. Perfecendo todas as minhas decisões de vida. Será que vale a pena? Será que a vida não é vazia? Então, a gente vai fazer só parte da história e pegar Pokémon essas merda e a gente pega depois. Ah, eu venho no match de cu. Vou comer você com o meu Spear. Eu estou triste. Estou um pouco triste. Switch. Ainda mais que esse vídeo não mete de cu com o meu... Bateu no meu Spear. Filha da puta, morre. Pereça diante ao meu poder. Da minha piroquinha. Estou um pouco tiltado, desculpa. Bile, 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 bile. Você tem que cantar alguma música, mas eu não lembro qual é. Tananana, não lembro. Somebody told me a espaguete. A gente vai rushar a parte da história, acho que eu já disse. Yes. No. Eu disse que ia treinar, faz mó tempão e não treinei até agora, né? Peguei Pokémon essas merda. Então, isso aí eu faço. Alguma hora eu vou fazer, acreditem. Porque eu estou aproveitando essa última semana de férias para eu gravar tudo que eu puder. Então, é isso. Se eu não sei o que falar, eu começo a cantar... A canção da verdade. É porque eu estou triste, eu estou preguiça de fazer tudo de novo. Vamos lá, Pikachu. 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 Eu odeio essa ponte. Até no GBA eu odeio essa ponte. São cinco caras irritantes, querendo lutar. É hora, vai. Vamos tentar de bra. Se prepara, se prepara. Vai, vai, vai. Ou no... Tá, é mais fácil passar perto logo. Para a pessoa não precisar caminhar meio século, né? Vai, Pikachu, vai, Pikachu, vai. Eu aconselho, sinceramente. É você botar minha voz e ver uma música para fazer esse vídeo. Porque... Conteúdo, produção, falante está foda agora. Produção, falante é da hora. Go, Pikachu, go. Pikachu, Thunder Shock. É um acúmulo de vários fatores que o Sun fazendo ficar cheat. É tudo dando errado. Como o vento não ouvi. Helping Hand. Give you a... Let me down. O jogo está com sol. O jogo não está com sol, rapaziada. Vocês estão com a musiquinha de fundo. Eu só estou na depressão. Um homem só querendo ir para a próxima cidade. Enfrentar um ginásio. Pegar uns Picomons. Diferente. Chorar no banho. Transformar Pikachu num Raichu, mas não pode. O dia, né? Seria legal. Não negaria. Ah, eu estou sem internet em casa também. Olha que legal. Hoje o dia está fudido. Mas ao mesmo tempo não. Tem coisas boas acontecendo. Só que as coisas boas demoram para me responder nos... Ok. Desformações necessárias, mas... Eita porra. Qual é? Esqueci totalmente o que eu ia dizer. Ah, está sem internet. Minha internet morreu. Ontem choveu forte e a minha internet falou... Mimi. Aí ela morreu. Eu estou dando dano elétrico num... Nossa, isso é uma anta gorda. Caralho. Ainda bem. Não tenho ainda bem. Porque vocês vão ver de qualquer jeito. Eu não corto essas merdas. Do Booking. Ai, meu Deus do céu. Que ótimo treinador Picomons que eu sou, hein? Valeu. Obrigado. É Havsoninho. O Spearow. O Spearow. A evolução do... Não, o Spearow. A evolução do Spearow. A gente pode voar nele? Porque eu sei que tem Pokémon que você pode voar. E andar, tipo... Sobre as... As rotas, tá ligado? E você captura o Pokémon voadores quando você tá voando. Tipo... Charizard. Dragonite. Eu posso usar o Thundershock, finalmente. Né? É uma bonita. Tinho, né? O jogo travou. Mas voltou. E eu tô solução. Não foi mal. Não precisava ter feito tudo isso, né? Mas eu fiz. Pereça, miau. Muahahahaha. E gote três bolas. Falta dois. Gambate. Minasã. Fly to. Fly to. Tá, peraí. Pior que ainda tem que clitar mais cara. Porque tem que pegar o Ticket, né? E o Ticket é quando você salva o cara que se transforma o Pokémon mais pra frente. Grow Light. Era uma vez um homem triste. Esse Grow Light tá muito bonitinho. Um homem querendo jogar Pikomon, mas na parte que ele já não jogou. Uma parte nova, porém ele não pode. Pois... A coisa travou na hora. Pikachula, nível 18. Like to screen. Psyche. Duas bolas boas. É isso que eu peguei. Qual é, rapazão? Essa transformação que ele faz é bizarra, velho. Bisonho. Bisonho. Ah, gente. Sua música é Bal. Eu tô lembrando uma música da Ivete, mas eu não lembro. Eu não sei o que é metalizado. O que que é metalizado nessa música? Eu não lembro. Bebembao. Tã... Bebembao? Caralho, um Bebembao metalizado, velho. Se for isso, puta merda. É o item mais forte de qualquer RPG. Bebembao metalizado. Bebembao é aquele... Caralho, o que que é um Bebembao? Ah, Bebembao é a parada que eu realmente achei que era. Aquela madeirinha que tem que faz música. Nossa, a minha explicação foi foda. Mas isso metalizado virou um sarrafo padecendo o cacete. Padeceu o cacete em pessoas. Eu criei errado, galera. Foi mal. Ficou um pouco desatento. Coffee. Tenderchoque. Meu Pikachu não consegue paralisar, velho. Ficou triste. Oh, meu Deus. Valeu, meu amigão. Valeu, amigão. Valeu, amigão. Valeu, amigão. Vamos agora tentar evitar o máximo de batalha possível, rapaziada. Eu sei que tem como evitar muitas delas. É só a gente quê? Vou usar todo o nosso QI aqui. Filha da puta. Eu esqueci da de trás. Véu gordo. Safado. Que não tá contra criança, velho. Caralho, o Anikus é muito grandaço. Que brocha, velho. Arremesso de rocha. Aí uma pedrinha vem e faz tuque na cabeça. Morre, Onikus. É só o Anikus. Não, pera. O Anikus fica ali ao contrário. Fica X-No. 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 Esse é um fracasso como treinador. Velho gordo. Eu lhe renego. Big, 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 big pen. Oh, bitches. Big moves. Big moves. Big moves. Oh, baby. Apenas as jogadas mais limpas que você vai ver nesse Brasil. Tá, temos um problema. Temos o meu pau de ondas. Vamos enfrentar essa aqui. Você foi desafiado pela moça de cabelo roxo. Ela tem um Goldinho. Goldinho é um pokémon que eu acho estranho da primeira geração. Eu gosto dele, mas acho estranho. Sei lá. Acho que é uma mistura por causa da boca e do olho que é meio sei lá. Eu gosto da evolução dele. A evolução dele é bonita. É brabo. Obrigado por me dar essas duas bolas, moça. Sei. Jogada limpa, jogada limpa. Let's Agal, Let's Agal. Passamos de um. Não passamos de outro. Um momento. Tem um pokémon e deve ser um Magikarp. Mas ele tem um Magikarp. Eu entendo. Por que o fucking Goldinho que lutua, mas o Magikarp fica morrendo? Por que isso, galera? Era necessário torturar o Magikarp assim? O Magikarp é um Magikarp. O Magikarp é um Magikarp aqui. Spearow! Ele tem um Krab, esse da Peter. O Krab é fofinho, velho. Ele é muito fofo. Lembrando que esse time aqui embaixo da nossa tela é o time que eu quero fazer no jogo. É o time Dream Team que eu quero fazer até o final do game. Então, com o tempo, a gente vai pegando... Eita porra, alguns pokémons do Dream Team, outros aí... A gente chora, né? Mas aí a gente pega. Muita coisa de sininho. Se liga! O E N! Ai, get so swift! E, lasqueira! É muito estranho reunir o Nidorino de pezinho, velho. Ele não foi feito pra isso. E eu vou... Nidorino. Especial efeitos. Efeitos especiais. Apenas um pro player consegue fazer efeitos. São realistas. Obrigado, carinha. Você é bom, carinha. Valeu, carinha. Agora, bye-bye. Eu acho que tem que voltar sem enfrentar os inimigos. Aí eu tô com uma pressão no vidro, velho. Que agonia. Quase que eu caí na bait. Quase. Velocidade aqui. Se liga. Se liga, se liga, se liga. Tá, aqui eu dei o Dibre, né? Vamos aqui. Tranquilão. Descemos aqui. Pera que eu esqueci. Não, enfrentei um molequinho de baixo. A gente vem aqui. A gente vai pra lá. A gente desce pra cá. E pronto. Especialista em Dibre, velho. Se é o nome que eu posso ter, é esse. E o meu Spiro é o Tomatinho. Tão quase. Basta acreditarmos no nosso cosmos. Vai, que sono. Do caralho. Do nada. Squaredal. Vai, escortou. Rouba ela, escortou. Assalta mesmo. Assalta sem piedade. Oficial de N. Din, doin, doin, pon, pon, pon. Let's go curar nossos picos. Mons. Depois eu vou tirar uma soneca. Não, não vou. Talvez. Mas depois que vai terminar esse vídeo só. Pikachu. Pikachu. I love you. Eu tava bocejando. Por isso que eu demorei pra falar. Agora a gente tem só que correr até a próxima cidade. Só. Um pique. Sem parar. Consome. Então bem. Detalhe importante. Pé Mion. Finally. Nossa. Eu ia virar cedo por causa do Spear. Eu pensei. Putz, se o Spear entrar, eu entro também. Não precisa da lógica. Pica, pica. Pica. Pica, pica. Aúlios foras de contexto. Sono fora de contexto. Cry amigão. Não. Não é isso que eu queria não. Cry amigão. Não. Não quero brincar com você agora não, bebê. Por que eu tô com tanto sono do nada? Tá piorando o meu sono. Você foi diagnosticado com sono. Cara, deve ser desconfortável, né? Porra, Ratkit. Né, velho? Ele ficou com a boca aberta. Sem parar. Viu? Os dentes dele não deixa fechar. Olha isso, velho. Que agonia. Suplemento eterno. Mentira. Acho que ele consegue deixar só o dente superior de fora. Deve ser uma merda, né? Você não dá com o seu dente de fora. Não sei. Porque talvez o dente dele não seja tão sensível. Mas dente sensível é uma merda. Imagina o Ratkit com problema de dente sensível e o dente dele no cabelo, na boca. Aí ele tem que chorar todo dia de dor e agonia e sofrimento. Fui um pouco longe demais. Desculpa, acho que fui muito longe na real. De vez que eu não pego uma dessas e vou longe demais. Tá mal, galera. Ratatatá, tenho que evitar. Quanto tempo tá tendo nossos vídeos de Pokémon? 20 ou 31? Deixa eu dar uma olhada aí. Valeu, amigão. 20 minutos. 20 minutos. É, aprovado de 20 minutos. Então vamos terminar o episódio por aqui. Obrigado por assistir esse vídeo. Não esqueça de deixar o like e se inscrever. Comentar que jogos você quer no canal. E é isso. Não tem muito mais coisa pra falar, vai. Ah, e compartilhar pra ajudar o canal a agredir. Obrigado se você estiver aqui e tchau, tchau. Não quer parar de gravar, rapaziada. Eu quase fechei o evoluador, mas não quer parar de gravar. Ah, não quer parar de gravar. Não quer parar de gravar. Caralho, velho. Vou dar um soco numa vaca. Ele tá gravando duas coisas ao mesmo tempo agora. Não quer parar de gravar. Eu me perdi. Halas. Eu me perdi. Obrigado.